Para, 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 todo dia é diferente, todo dia é especial. Chocolate Garoto Lacta, R$ 2,99. Bombom Surtido Garoto, R$ 6,99. Ovo Diamante Negro Sonho de Valsa, R$ 19,98. Ovo Barbel Hot Wheels, R$ 29,90. Hora de Soja Leve, R$ 3,99. Açúcar Neve em quilo, R$ 2,49. Leite News Oquatá Litro, R$ 3,47. Ninho Molico Lata, R$ 11,98. Leite em pó Aurora, R$ 8,98. Café Pilão, R$ 8,98. Arroz Carreiteiro, máximo 5 quilos, R$ 13,95. Arroz Bão no Prato, R$ 5,12,95. Azeite Gala Extra Virgem, R$ 400 ml, R$ 12,98. Bacalhau do Porto, R$ 1,56,90. Bacalhau Sight, R$ 29,98. Filé de Polar com Merluza do Chef, R$ 19,98. Queijo Mussarela, R$ 15,99. Coxa com sobrecoxa de frango, R$ 5,98. Filé Mister Frango, R$ 8,98. Papeito a 100 quilos, R$ 16,98. Alcatra Flipo e quilos, R$ 19,98. Brama 269 ml, R$ 1,67. Antática 269 ml, R$ 1,57. Mível Rexona Aerosol, R$ 8,75. Omo 1,613, R$ 1,98. Sabão em pó Tixi a 2 quilos, R$ 9,98. Pobo Diamante Negro ou Sonho de Balsa, R$ 19,98. Bombom Surtido Garoto, R$ 6,99. Chocolate Garoto Lacta, R$ 2,99. E atenção, todas as lojas do Guanabara abertas até 10 da noite. Beba com moderação.